Fatos aleatórios sobre The Sims O criador teve a ideia do jogo depois que sua casa pegou fogo e ele teve que fazer uma nova do zero. Inicialmente seria um jogo de construir casas e o Sims só julgaria o resultado. Jesus Cristo não tá olhando esse apartamento agora. O primeiro objeto a ser implementado no jogo foi uma privada. O idioma que eles falam é o Simless, criado especialmente pro jogo. Até chamaram alguns artigas pra regravar músicas no idioma. Na primeira expansão do The Sims 1, os criadores colocaram um resfriado transmitido por porquinhos da Índia, que fez muitos Sims morrerem. Na divulgação do The Sims 2, a Holanda chocou o mundo ao colocar quatro atores vivendo numa casa de vidro. Esse povo claramente não tem ideia do que o BBB faz aqui. Na expansão Pets do The Sims 2, o som dos animais foi feito por humanos. Na expansão Roaring Hearts do The Sims 3, a escola tem uma placa que ao contrário diz um xingamento em inglês. É possível jogar The Sims no The Sims.